Salve galera do canal, beleza? Que eu tava falando aqui, Renan Gerson, tudo bem vindo a mais um vídeo do canal Então pessoal, no vídeo de hoje a gente zerou o Minecraft Dungeons Quem acompanhou o último vídeo do canal, a gente zerou o Minecraft Dungeons E como eu prometi pra vocês, hoje eu vou trazer como liberar a primeira fase secreta Primeira fase secreta do Minecraft Dungeons, vou ensinar pra vocês E a gente vai jogar ela também, beleza? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa aquele likezão E vamos nessa, bora pro vídeo! Pronto pessoal, já estamos aqui no nosso Minecraft E a primeira fase, a missão secreta, é essa missãozinha aqui Aqui, que fica aqui no bosque dos Creepers, beleza galera? Então, a gente vai liberar essa missãozinha aqui e fazer ela, tá? Mas pra gente liberar ela, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai ter que vir aqui jogar o bosque dos Creepers Vamos lá Vamos entrar aqui no bosque dos Creepers Eu vou pular, tá pessoal? Porque a gente vai só liberar a missão Eu não vou ficar enrolando muito não Ai, 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 ai Vou correr aqui, ó Bora Ai, ai, ai O Coutinho tem uma velocidadezinha Vai lá, ó Ai, ai, ai Ai, ai, v тобой Ai, ai vambora Aqui ó Liberei O primeiro O primeiro prisioneiro, tá? Vai pra lá Liberamos o primeiro prisioneiro Tava aqui, tá, galera? Muito bem, vai Vamos aqui Esses caras que são chatos, hein Eu não tô com a velocidade aqui Liberou o primeiro prisioneiro A primeira esquerda Aqui, ó, tá vendo aqui? A gente vai vir pra cá, ó A gente tá aqui, na esquininha aqui Primeiro à esquerda Depois que liberou o prisioneiro A gente vem Nesse caminho aqui Ai, ai, ai Eu não tava querendo Enrolar muito Mas eu peguei umas coisas aqui que eu não tinha pegado Tá Vamos sem enrolação Aqui, ó A gente entrou aqui à esquerda Deixa eu vir pra cá Vamos botar esse esqueleto aqui Pronto, ó A gente vai chegar aqui Nessa parte aqui Demorei um pouquinho, mas chegamos A gente não vai pra lá Tá vendo a setinha? Tá Pelo que eu tô em cima da setinha Tá aqui no cantinho aqui, ó Então, a gente vai vir aqui Apertar esse botão aqui, ó A gente apertou esse A gente vai liberar a missão secreta A abriu A gente vai entrar Tá vendo? A gente vai entrar nessa Nessa parte secreta aqui Aqui tem um pergaminho, ó Novo local É só clicar aqui, galera No pergaminho Liberamos a nossa primeira missão secreta Beleza? Então vem aqui, ó Missão desbloqueada Nossa, não esperava o que Vai pra lá Pegamos com o baúzinho Beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui pra deixar a gente Porque como Eu não tinha vindo Cheio de zumbi aqui Vamos ver quem que tem Como eu não tinha liberado A missão secreta Vamos dar uma olhada Quem que tem aqui, né? Essa aqui tá falando pra sair Não Vamos ver se tem mais coisa aqui Vamos ver se tem mais coisa aqui Onde que, né? Opa Esse aqui não tem mais algumas Coisinhas boas aí Escondida por aqui Por aqui não tem nada Pra cá também não tem nada Pra cá também não tem nada Também não tem nada A nossa primeira missão secreta A nossa missão secreta A gente já liberou, hein? Então galera Se vocês quiserem saber como liberar as próximas missões secreta Não é inscrito no canal Não é inscrito no canal ainda Se inscreve no canal Deixa aquele likezão Pra nos ajudar A trazer mais conteúdo Impossível Acabou? Só isso? Não tem mais nada? Não tem mais nada importante aqui Então tá mandando Nossa Vamos sair por aqui, né? Entrou por lá Vamos sair por aqui Vamos sair por aqui Vamos Olha o esqueleto O que que Deixa eu achar aqui Nesse caverno aqui Ah, pra lá Os creepers Pra lá Bom Liberou aqui Vamos só pegar aqui As coisas Que é rapidinho Pra gente ir lá Pra missão secreta Porque o vídeo já ficou longo demais, hein? É só Mostrar Como eu vou precisar Tô fraquinho, né? Tô fraquinho Pegar esmeraldas Vamos embora Então galera Então Agora a gente vai sair aqui E Voltamos lá No bosque do creepers Não No bosque do creepers não Na nossa missão secreta Pronto galera Então que já liberamos a nossa primeira As outras estão As outras estão Trancadas A nossa primeira missão secreta É Cripta Horripilante Cripta Horripilante Então Foi essa missão Que a gente liberou E pro vídeo Não ficar muito longo Pessoal Vou trazer No próximo episódio Beleza? A gente Fazendo essa fase aqui Da missão secreta Cripta Horripilante Então Lembrando Se você não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Deixa aquele likezão E até o próximo vídeo Pessoal Forte abraço Fique com Deus E fui! Oh my baby Got me stabbing at you So I'm crazy Won't you bend that path for me We won't stop Got your feet full fly You